E aí galera muito bom dia um bom dia a todos vou fazer aqui mais um vídeo ia mostrar para vocês aqui o meu coleiro hoje nós estamos no início do mês de setembro às vezes a galera fica aí meio preocupado porque o meu coleiro saiu da muda e não tá cantando e coisa e tal sem problemas isso aí é o normal nem todo coleiro sai da muda cantando esse coleiro aqui é um coleiro crônico canta o ano todo eu não tenho problemas com ele em relação a ficar sem cantar mas tem outros pássaros aqui em casa que tá saindo de muda estão parados não estão cantando isso aí varia muito de pássaro para pássaro se você tem um coleiro aí saindo da muda que ainda não tá cantando legal fica tranquilo faz a sua parte que depois ele vai fazer dele agora é hora de cuidar mas tem gente aí com o coleiro pronto já e coisa e tal cada caso é um caso cada pássaro é um pássaro cada um reage de uma maneira eu tenho paciência ainda não tá já na época nós formos aí em regiões onde os coleiros se reproduzem naturalmente no mato você vai ver que ainda não estão tirando filhotes se tiver é o mínimo possível então a gente tem que ter um pouco de paciência com nossos pássaros é tratar e esperar que na hora certa eles vão cantar ó já fui lá no mato peguei aqui ó um capimzinho para botar para eles agora vou colocar aqui um giló tira a casca para eles comer essa semente vinha que eles gostam uma banheira d'água um voador para ele se movimentar e ficar tranquilo esperar que na hora certa eles vão aprontar vê que escolher tá cantando mas ele não tá pronto o coleiro na pia de frio coisa e tal eu não vou forçar o passarinho enfermar sair para puxar não então deixa ele desenvolver naturalmente na hora certa a gente vai puxar o passarinho vou colocar aqui ó o giló para ele um ó e e e e o matinho de ló uma semente do ali um uma super top life da Alcon e deixa passar minha vontade ela já foi comer o gilózinho é isso aí que eles gostam é trato devido ao trato ele vai te responder com o canto fica tranquilo espera que a hora certa vai chegar um bom dia para todos e até a próxima